E essa é pra quem tem o cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Chega na espuma, outro touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai É show papai Semana volta Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show papai